O que é isso? O que é isso? Eu gosto de fazer um ombro Apeio Apeio Ombro Apeio 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 Pinto que sofre que é a gente e se dá para, né? hein, e aí? e aí? você quer que você experience? é isso que você... você quer que você... é isso que você pode... com certeza... que você... o que é? o que é? O que é isso? 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 O que é isso?